O PH, eu acho, eu acho, ele não tomou os remédios hoje, cara. Sabe por quê? Eu cheguei, eu cheguei, ele tava desenhando na parede ali fora. Que isso, cara? Ele tava desenhando na parede. Ele tá virando criança de novo. Porque o ser humano é assim, ele nasce, cresce, reproduz. Paga boleto. Paga boleto, fica véi besta e volta a ser criança. E volta a ser criança, essa é a lei da vida. Isso é a lei da vida. Exatamente. É, ele não tá muito bom, não. É, ele tá escrevendo na parede, cara. O que será que ele tava escrevendo? Você viu o que era a mensagem? Ele não sabe escrever. Ah, ele não sabe, né? E quando ele tenta se limpar e sai errado? Ah, mas quando ele tenta se limpar, não adianta, eu que limpo ele. Você que limpa, né? É, eu que limpo, não aguento isso mais. E aquele cheiro de talco granada? Ah, não dá mais não. Eu já tava com o sabonete dele três vezes. Não dá? Não adianta, o cheiro dele é o mesmo. Abujo, né? Abujo. Acorda, acorda ele aí. Não, vamos, não, calma. Acorda aí, acorda aí, acorda aí. Ô, seu Manel. Seu Manel. Seu Manel. Valeu. Seu Manel. Ah, blá, 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 blá. Falei, falei que ele não tomou remédio. Hoje tá demais. Sabe o que ele falou pra mim? O que ele falou? Vai ter Copa do Mundo agora, ele perguntou se o Pelé foi convocado. Aí. Perguntou se o Pelé vai jogar. Aí, ó, tá piorando. O Pelé não vai jogar, tá? Vai, seu Manel, acorda. Ele tá acordado, mas dormindo ao mesmo tempo. Quem fala que esse véio tá arrumando hoje, cara? Ele tá em transe, né? Seu Manel. Ô, seu Manel. Seu Manel. Peraí, eu tenho um jeito de deixar ele animado. Vai lá, vai lá. Peraí, cadê? Cadê, cadê? Cadê? Aqui, tá aqui. Aí, tá aí? Seu Manel, ó. Aí, seu Manel. Remédinho, ó. Remédinho, ó. Remédinho, ó. Azulzinho. Puxinho. Ah! Agora ele acordou, rapaz. Valeu, ó. Só ele ver um desse aqui, ali. Anima. Cês tão beleza? O senhor tá bom? Beleza, velho. Eu tô mais ou menos. O que aconteceu com o senhor? O que o senhor fez no final de semana? Nada. Nada? Mas por que o senhor tá cansado? Tô cansado de fazer nada. Tem gente que é assim, né? Ah, seu Manel. Às vezes fica sem fazer nada e fica cansado de não fazer nada. Eu acho que o senhor tá precisando andar mais com Portuga, viu? É, me acompanha, seu Manel. Mas Portuga é aquela coisa, né? Cerveja, fica arrumando namorada uma atrás da outra. O senhor não tem pique mais pra isso, né? Eu não tenho mais esse pique, não, né? É, aquele apartamento dele ali conta muito caso. Aquele apartamento de um buritinho. Ele chegou na rádio hoje todo arranhado. Aonde? Num braço. Ah, nas costas. Quer dizer que nas costas. Olha só. Hã? Canalha. Isso é picareta, né? Ô, seu Manel, vai ter deu match da terceira idade, o senhor vai participar? Vai ter o match da terceira idade. Vai. As velhas, elas vão vir mesmo? Vão. Vão. É, é, é o... Dona Talvina. Vai chamar de um match sub-óbito. É, um pouco antes da morte. O sub-óbito vai ter, de um match sub-óbito. E aí elas já vão vir com soro. Vai ter um caminhão. Uma UTI móvel. Uma UTI móvel. Desfribilador no estúdio. Balão de oxigênio. Balão de oxigênio. Vai ser muito animado, né? Vai. Os velhos, a gente vai distribuir Viagra. Isso, os velhos e Viagra. E aí a gente vai ver o que faz, né? Exatamente. Se der certo, deu match. O senhor tá sabendo que mais quem deu match nesse quadro foi o PH? Não, eu não. Eu não. Eu participo. O PH segundo Portuga está consumindo audiência. Não, eu não consumo. Está consumindo audiência. Eu nunca consumo audiência. Sabe por quê? PH, arruma uma namorada. PH, você já tá velho. Toma. Escuta aí o conselho do voo. Vai, Samana. Você também, Portuga. Eu também, Samana. Vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês. Parar com essas pilantagens e arrumar uma namorada. Mas eu queria, Samana. Eu tô precisando mesmo. Eu também, não apareceu nenhuma. Abrimos o concurso e não ligou nenhuma. Não, vocês estão... Com esse negócio aí de passar a rua, tem que parar com isso. Agora tem que sentar, ir na casa da menina, falar com o pai dela. Olha, seu fulano, dona Cicana, vim aqui que eu tô namorando sua filha. Tem que fazer isso. Mas tem que falar o que vai fazer com a menina? Não, não precisa falar nada, não. Então, sentar no sofá, assistir o Jornal Nacional. Seu Manel, teve uma vez, há muito tempo atrás, eu fiz isso, sentei no sofá pra pedir o pai e a mãe da menina em namoro. Eles não deixaram. Ah, mas também cê pediu o pai e a mãe da menina em namoro? Tem que pedir a menina, ué. Não, tem que pedir a menina em namoro. Eles não deixaram, cara. Eles não gostaram, cara. Foi uma situação muito constrangedora. É porque você é vilanta, sem vergonha. Falaram pra você igual falaram pra mim, porque existe um preconceito, né? O preconceito fere, o preconceito mata. É, fala do que pra você? Que radialista é trabalho de vagabundo? É, não, aqui no meu caso não falou, foi isso não, mas... O que que foi que falaram? É, não, só falou que a menina era muito nova na época, que não era, não ia deixar. Eu falei com ela assim, ah, falei com os pais, ah, então tá. Vamos continuar fazendo escondido. Aí namoraram atrás da igreja. Atrás da igreja. Lá em Corinto, né? Lá em Corinto. Atrás da igreja, passando a mão na menina, né? Passando a mão. Nossa, vagabundo, hein, PH? Que absurdo. Na sua época, na sua época, o senhor fez tudo certo com o dono Talvino. Eu fiz tudo certinho, conversei com o pai e com a mãe dela. Aí depois de dois anos, a gente começou a namorar, né? O senhor levou dois anos pra dar uma espetada na azeitona? Eu ia lá, conversava com o pai e com a mãe dela, conversava com ela. Depois a gente começou a namorar, passaram-se oito anos, a gente se noivou. Depois mais dezesseis anos, a gente veio e casou, né? Nossa, assim, é que perguntei. E nesses dezesseis anos, o senhor... Aí, aí, é, a gente ficou, né, junto, né? Até hoje. Hoje a veia tá aqui, ó, tá ouvindo. Tá onde, seu maninho? Tá lá fora. Aqui, do meu lado. Fala oi, irmão. Aqui. Ele vê pessoas mortas. É, ela não tá, mas entre nós, faz vinte anos que ela foi. Para com isso. Você sabe que eu não gosto desse negócio de bolo. Você vem com bolo. Não. Eu já passei sorrindo ontem. Só ele que enxerga ela. É, foi. Quando foi você que comprou? Que coisa bizarra. Eu cheguei na farmácia. Manel. Manel. Seu Celso. Seu Manel. Manel. Você tá falando com quem? Então, eu não tô ouvindo, né? Aqui do lado. Meu Deus do céu. Mas quem comprou o soro? Foi o senhor ou foi ela? Foi, quem comprou? É, ela comprou. É, ela comprou. Ah, meu Deus.